Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o combo de ferramentas CLX200SAX da Makita, projetada com a tecnologia CXT, que é a nova geração litium 12V Max, que proporciona muito mais força e desempenho. As baterias desta geração possuem indicador de nível de carga, com isso você consegue ver o quanto de carga a bateria possui sem a necessidade de conectá-la à ferramenta. Este combo de ferramentas é composto por parafusadeira furadeira, e parafusadeira de impacto. A parafusadeira furadeira deste combo é a DF031D, que tem velocidade de trabalho de 1700 rotações por minuto, capacidade de perfuração em aço de 10 mm, e em madeira de 21 mm, tem torque máximo de 30 Nm, pesa 940 gramas e tem encaixe sextavado de 1 quarto de polegada. Já a parafusadeira de impacto que acompanha este combo, é a parafusadeira TD110D, que possui velocidade de trabalho de 2600 rotações por minuto, e 3500 impactos por minuto. Tem capacidade para parafuso máquina do modelo M4 ou M8, parafuso padrão do modelo M5 ou M12, e do parafuso alta tensão do modelo M5 até o M10. Pesa 1 kg, tem o torque de 110 Nm, e possui encaixe sextavado de 1 quarto de polegada.